Você que tá vendo aí o canal pela primeira vez, se inscreva aí, dá um like, né, e coloque nos comentários aí o seu time de pelada, coloque o seu contato aí que a gente vai ligar, você manda foto pra gente aí no WhatsApp, pra gente divulgar teu time aqui. Infelizmente, nesse tempo, a gente tá parado, o mundo peladeiro tá parado, né, por conta dessa pandemia aí, a gente pede a Deus que isso passe, né, e reforço aí pra vocês, se cuidem, fiquem em casa, se puderem, evitem estar em aglomerações, se vocês tiverem realmente que sair, saia com cuidado, coloque álcool em gel na mão, né, limpe bem as mãos, use máscaras, inclusive parece que amanhã vai ter, a partir de amanhã é obrigatório usar máscara, né, dentro da cidade de Belém, né, tudo isso para o nosso bem, então vamos se cuidar. E quando passar isso, a gente vai nos campos, vai fazer as matérias, né, vai falar com a rapaziada, fazer entrevista, vai na resenha, depois da bola aqui, e depois da bola tem que ter a resenha, aquela cervejinha pra quem gosta, churrasco, refrigerante, aquele bate-papo pra descontrair e pra deixar mais forte o elo entre os atletas, entre diretoria, entre todos os amigos aí que tem esse time de pelada. Então a gente vai fazer esse trabalho também, não esqueça, dê o like aí, compartilha o vídeo, coloque nos comentários aí, né, o seu contato que a gente entra, ou você pega no link, na descrição do vídeo, eu vou deixar meu contato aí, vocês podem mandar um zap, a gente se fala no zap aí, e bota pra frente essa ideia aí, o futebol pelada vai crescer mais ainda, e aqui a gente vai falar sobre todos os times sem distinção, e sobre todos os assuntos também, música, futebol, humor, tudo, a gente vai falar, beleza? Rapaziada do Amigos da Feira, lá de Valdecans, meu amigo Biriba, B.A., Alexandre Pinho, a rapaziada do Amigos da Feira, um time de pelada aí, como o nome já diz, Amigos da Feira, é só rapaziada, gente boa, amigos, realmente, eu já tive a satisfação de participar com eles algumas vezes, conheço uma boa parte do elenco do Amigos da Feira, aproveitar e mandar aquele abraço pra todo mundo, e pedir aí, Biriba, manda a foto do Amigos da Feira aí, se inscreve no canal aí, repassa o link pra rapaziada, pra se inscrever aí, pra gente divulgar mais o time de vocês, e colocar, né, a foto, contato pra jogo, essa coisa toda, o placar, vai ter muita coisa boa pra gente aqui, beleza? Amigos da Feira, então, grande abraço a todos. Vegas, rapaz, o pessoal do Vegas, vou te dizer uma coisa, rapaz, até me comentaram lá, o Pirulito ficou com raiva, porque chamaram ele de, do outro apelido que ele não gosta, ele botou lá nos comentários, pô, Pirulito, é tudo na amizade, é apelido carinhoso, tem que aceitar, entendeu? Me chamam de Xarel, não tem nem que aceitar, por que Xarel? Na minha infância, eu tinha um dente muito pra frente, e a minha boca, ela não fechava direito, aí, meu pai que dizia, parece aqueles peixes, Xarel, quando tu tenta fechar a boca, ela fica assim, é coisa de pai. Pois é, o Vegas, né, que me cobrou ontem, que eu não falei da Artmil, que é o patrocínio, ele que veste o Vegas, né, Artmil que veste o Vegas, então tá aí, eu tô falando agora, não me mandaram, por isso que eu não falei, mas agora eu tô falando aí, Artmil, né? Abraço especial ao Leandro Balotelli, ô moleque pra correr, parceiro, jogador bom, não foi profissional, por que todo mundo sabe que, infelizmente, nem todo mundo que sabe jogar consegue, né? Tem muita gente que, tem muito pé duro aí, que é profissional, então o Leandro Balotelli, trabalhei com ele, uma grande pessoa, um rapaz super gente boa, um cara humilde, muito bom de bola, muito bom de bola, tá lá pelo, pelo Vegas, pelo Vegas e por uns 300 times aí, toda vez ele coloca no status do zap dele, ah, o time tal, o time tal, o time não sei o que, não sei o que, moleque, ele é fogo, o Diogo Herê, né, que lá em Canudos ele é conhecido como Diogo Mendigo, né, não é Herê, Docinho e o Pirulito, Pirulito não fica com raiva da rapaziada, eles gostam pra caramba de ti, esse negócio de apelido, isso acontece, beleza, Pirulito? Não vai ficar com raiva não, e Diogo, manda a foto do Vegas aí pra mim, pra me colocar aqui, beleza? É, e quando tiver jogo também eu vou lá, com a rapaziada do Vegas, vai começar, se eu não me engano, aí o campeonato de 30 anos, né, sub 30, vai começar, então eu vou participar com vocês aí, vou fazer a resenha, vou fazer toda a reportagem pra vocês aí, beleza rapaziada? Então, Vegas, futebol pelada, lá do Júlio Acer Fé, um grande abraço a todos do Júlio Acer Fé, pedir pra vocês aí se inscreverem no canal, passa o link aí nas redes sociais, em todo canto, pra gente botar pra frente o canal pra crescer mais ainda. Beleza rapaziada do Vegas? Um abraço. Agora eu vou falar de um time novo, né, time novo aí do meu amigo Durval, Durval, né, Durval Júnior, é o Panelinha Futebol Clube, Panelinha Futebol Clube lá do Sideral, Panelinha é chamado lá no Sideral de o rei dos clássicos, diz que, falou em clássico, mano, Panelinha ganha tudo. Amigo Durval, aquele abraço, ele mandou aqui, alguns destaques aqui do Panelinha, né, tem o Seco, o L10, o Luan, o César, o Pitati, e o destaque é o goleiro, viu, o destaque do Panelinha é o goleiro, o James, James, ele foi eleito ano passado o melhor goleiro do Parazão da Pelada, ele tava jogando no Estrela Porto, né, ele foi eleito lá o James, o melhor goleiro. Grande reforço aí do Panelinha, viu, pra bater o Panelinha diz que não é fácil. Então, Durval, fala pra rapaziada do Panelinha aí, pra se inscrever no canal, passa o link pra todo mundo aí, e vamos pra frente, vou mostrar pra vocês agora aí o escudo do Panelinha, do Sideral, o rei dos clássicos. Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo do canal Júnior Moraes, Xarel, ou Cruel. O Cruel já fica por conta dos parceiros aí que colocaram. Cruel diz que porque eu fico na molecagem, na brincadeira, sou brincalhão, boto apelido em todo mundo e coisa e tal, mas também vocês encarnam pra caramba comigo, eu aguento, né. Então esse foi mais um vídeo que a gente tá colocando aqui, o terceiro, eu já tô com 200 inscritos, eu acho, 201, por aí. Mas já passei dos 200 em dois dias pra um anônimo, tá excelente. E com a ajuda de vocês, vocês divulgando, aí a gente vai conseguir mais e mais assinantes aí do canal, mais inscritos, né. Então eu queria mandar um abraço pra galera do grupo Leões de Canudos, né. Rapaziada aí que tá com saudade de assistir o Clube do Remo no Mangueirão. Eu acho que a saudade é mais daquela resenha lá fora, da cerveja, do churrasco, lá fora do Mangueirão. Então quero mandar um abraço pra rapaziada lá, o Anderson, que tá sem telefone mais uma vez, que ninguém sabe, rapaz, ele muda de número toda semana. Pô, André, irmão dele, né, o Célio, grande Célio, aquele abraço, Célio Falcão. Foi repórter daí de várias rádios daqui de Belém. Grande parceiro, Célio Falcão. Um abraço pra ele. Um abraço pro Bobó, DJ Bobó. Vamos fazer uma matéria com o Bobó também, né, DJ Bobó. Nenê, Luiz Henrique, Nenê. Grande abraço pra você também, Nenê. O pai dele está meio adoentado aí, com uma gripe, mas a gente tá fazendo orações aí pra que ocorra tudo bem com ele. E a gente pede também pra vocês continuarem na oração aí pelo pai do Nenê. O Barca Arena, Barca Mito, né. Peneu também, um grande abraço ao Peneu. Ao Júnior, né, que é professor de Educação Física, o Júnior, que faz um trabalho também em CrossFit, essa coisa toda aí. É o Júnior Valente. Então um grande abraço pra ele. Um abraço à galera do Clube da Amizade. Edivone Alberto, Sandra, Jorgetti, Sabonete, Thiago, Damião, a Clara. É muita gente, é muita gente. Se eu esquecer de alguém, me desculpa. A gente vai no próximo vídeo e a gente lembra aí. Ao Cione, com o marido dela, com as crianças, entendeu? Toda rapaziada do Clube da Amizade. O Galhardo, o Capitão César. Capitão não, o Major. Virou Major. Hoje aí ia rebaixar. Major César. Grande abraço, Major. Ele que gosta do negócio lá do grupo do Puro Sangue, né. O Major César também. Um grande abraço. Abraço pro Ari, ali da Marambaia, do Alagado. Ari, manda aí a foto do Alagado. Manda aí o... Onde vocês vão jogar, quando vão jogar. Quando vão jogar é só depois da pandemia. Mas manda aí uma foto do time de vocês aí que a gente vai divulgar aqui. Um abraço também pro Thiago, né. O vulgo Fábio Assunção. Um abraço, Thiagão. Me mandou mensagem hoje. Se inscreveu no canal. Beleza. Thiago, Fábio Assunção. Vai me dar umas ideias também. Assim como vocês que estão assistindo. Pode dar ideia aí que a gente desenvolve aqui. Do nosso jeito. Do jeito caseiro. De um modo bem bacana aí que... A linguagem da bolerada. A linguagem da pelada. A linguagem de todo mundo. O André, que é primo do Thiago. E o Rodrigo também. Um grande abraço a todos vocês. Um abraço à Keila. E o filhinho do Thiago, né. O Bernardo. Dizendo ele que vai jogar bola. Bora ver. É só colocar. Mas se puxar pro pai, meu amigo. É problema. Não vai dar. Não vai dar. Se puxar pro pai. Tomara que ele puxe pra algum tio, né. Que jogava bola. Ou o próprio pai do Thiago aí. Que inclusive faz aniversário junto comigo. O pai do Thiago. Beleza, galera? Então esse foi mais um vídeo aí. Vou voltar a dizer pra vocês. Se cuidem, gente. Usem máscara. Lavem bem as mãos. Cuidem dos idosos. Né. Vai passar. Isso tudo vai passar. Orem. Peçam bastante pra Deus. Pra ele livrar a gente disso aí. Que tá cometendo... Essa doença tá cometendo muitos conhecidos aí, né. Mas de forma moderada. E a gente vai rezar e pedir a Deus que isso passe. Mais algum recado aí, Beto? Diz quando passar que tu vai tá na beira do campo... É. Quando passar tudo isso aí, meu amigo. Eu vou lá beira do campo com vocês. Fazer matéria. Fazer entrevista. O pessoal da Cozampa, Beto. Lá no clube da Cozampa. Lá no Bussuquara. Um grande abraço ao Xavier. Que é o coordenador lá do time, né, Beto? É. Grande Xavier. Aquele abraço, Xavier. A galera da Cozampa. Vai se inscrever em peso no canal e vai divulgar. Quem é mais? Neto. Neto. Amigo Neto. O Neto. Amigo Neto. Um dos diretores lá do... E o Antônio Fernando. E o Antônio Fernando também. O Beto tá assoprando ali que ele não anotou. Ele teve um tempão pra anotar. E não anotou, ele fica gritando daí. Mas é assim mesmo. E eu vou fazer também, gente, programas com alguns convidados, né? Deixa melhorar essa fase aí dessa pandemia que aí eu vou trazer convidados. Ou então eu vou até os convidados pra gente fazer entrevista, fazer matéria. E vocês aí, gente, muito obrigado por se inscrever no canal. 200 pessoas já se inscreveram em dois dias. Pô, bacana. Bacana mesmo. Eu fico agradecido a todos vocês. 205. 205, Beto? O Beto tá falando ali. 205 inscritos. 205 inscritos. Então, aproveita, dá o like lá. O like é um negócio do beleza. Eu vou dizer beleza. O like é negócio de playboy, né? Aquela galera aí da informática. Então, dá o beleza lá. Se inscreve no canal que todo dia a gente vai fazer um vídeo diferente. Mais de 500 visualizações. Mais de 500 visualizações nos vídeos anteriores. Nos dois vídeos aí. Pô, muito bacana isso, cara. Uma coisa que eu fiz, assim, de coração. Sem intuito de ganhar dinheiro, de ficar rico. É só pra me divertir com vocês porque eu gosto de fazer isso, né? Não tive oportunidade nunca. Aí chegou essa pandemia e a gente em casa sem fazer nada. Eu tive essa ideia aí. Grande abraço a todos vocês. Família Moraes, um abraço. Mãe, um abraço a minha filha Carla Andressa. Ela não quer que fale o nome dela, né? Não quer que fale o nome dela porque tem vergonha do pai dela. A pessoa, quando tiver famosão aí, aí ela vai gostar, né? Ela tá ali de olho. Carla Andressa, minha filha. Beijo, meu amor. Um abraço à família Barata também. O Beri, o Beno. Badá, que é meu amigo. Um abraço à galera da Marambaia. Todo mundo aí ligado no canal. Então, gente, valeu. Muito obrigado. A gente vai ficar por aqui. Ali atrás, você tá vendo, né? Amanhã é dia. Amanhã é sexta-feira. E falar em sexta-feira, amanhã tem a live do Grupo Juventude do Samba. Pagode dos anos 90, dos anos 2000. Oito horas da noite, eu vou estar, né? Que eu fiz parte do Grupo Juventude do Samba. Convido vocês pra assistir a live amanhã pelo Facebook. Eu vou colocar o endereço, o link na descrição do vídeo. Mais alguma coisa aí, Beto? Um abraço também pro Sol Galão da Marambaia. Um abraço pra galera do Sol Galão da Marambaia. O Ganso. Murilo. Rapaziada, gente boa também. Manda a camisa aí, manda um like. Se inscreve no canal que a gente vai mandar a foto de vocês aqui também. Ariston. Toda essa rapaziada aí do Sol Galão. Entendeu? E a gente vai fazer vários vídeos aí, gente. Não só sobre futebol. Sobre humor, sobre cinema. Como eu já falei, se você tiver sugestão, manda pra gente aí que a gente rola aqui no grupo. Um abraço a todos. Grandemente, aqueles que eu não lembrei aqui, gente. Desculpa. Mas continua inscrito no canal. Continua dando like, assistindo os vídeos. Comentando e distribuindo aí o link. Em todas as redes sociais que vocês tiverem. Beleza, gente? Um grande abraço. Xarel. Ô Cruel. Valeu, galera. Continue se inscrevendo no canal. Boa noite. E amanhã, 8 horas da noite, Juventude do Samba, no Facebook. Grande abraço, pessoal. Fique com Deus. Deus no coração sempre. E viva Jesus.